Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a Vila do Chaves Olímpica É, vamos começar aqui hoje com o incendeio das toras olímpicas e a abertura dos jogos Pois é, eu vou pedir pra vocês acompanharem aí e vai ser muito especial o dia de hoje, tá certo? Vamos reunir o pessoal e vamos fazer aí uma grande festa olímpica na Vila do Chaves E vamos lá pessoal, vamos seguir aí que o Sr. Barriga acabou de chegar e vamos preparar tudo Bom, agora é a minha vez de anunciar os próximos números do festejo E vocês dois aí se aprontam Aí vamos Chaves, que maravilha Oh, Nhoinho, você não vai participar? Sim, papai E você, Kiko? Eu bem, professor, e o Sr.? Não, Sr., o que o professor quer dizer é se você não vai participar Ah, sim, é mesmo, com licencinha E pra dar prosseguimento ao festival Com licencinha, seu madrugar Como lhes dizia, para dar prosseguimento a este festival Nada melhor do que apresentar a estrela desta companhia Ou seja, a Chiquinha Zorro Espera aí, aqui a estrela do festival é o que E o Nhoinho, o que é? O seu filho não tem nenhum talento Fica sem medo O Nhoinho, eu sou a sua talento Agora, que seu pai? Eu sou o Nhoinho Cala-se, 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 cala-se Que me deixa louco Bem, querido público da vizinhança Chegou o momento esperado por todos vocês Todos em cores e em tela panorâmica Apresentaremos o grande espetáculo intitulado A Vila do Chaves Olímpica, pessoal É isso mesmo E vamos começar aí com os nossos mestres de cerimônia Chiquinha e Kiko jogando os fogos de artifício Vejam só Eles vão jogando os fogos de artifício ali Mas que beleza Estamos começando aí os Jogos Olímpicos da Vila do Chaves Pessoal Mas o Kiko acabou errando ali Acabou acertando o poste, pessoal Puxa vida Mas agora o Chaves vai incendiar as tochas olímpicas Ou melhor, as toras olímpicas Se ele acertar, é claro, né? Ai, meu Deus, Chaves Você tá acertando a casa dos vizinhos com esse molotov Não, é pra acertar as toras olímpicas Chaves Era pra você acertar as toras olímpicas Meu Deus, ele tá incendiando toda a vizinhança Ai, agora sim Incendiando as toras olímpicas Começando aí E agora sim Não, Chaves Você acertou a Brasília do Sr. Barriga Nossa Alguém chama os bombeiros, pessoal? Alguém aí tem o número dos bombeiros? Por favor, ligue aí O Chaves ficou desesperado ali Vejam só Aí ele ficou preocupado Foi tirar o Sr. Barriga do fogo Mas o Chaves acabou se queimando um pouquinho Mas tudo bem, nada demais Apenas uma queimadinha ali de leve Não deu muito problema, pessoal Tá tudo certo O Sr. Barriga ali Foi tentar chamar os bombeiros Mas, graças a Deus Os bombeiros estavam vindo, pessoal E como eles são muito eficientes O fogo já tinha acabado Eles só deram ali uma espirradinha de extintor E já foram embora, né? Tá certo Não precisa de muito mais coisa do que isso Tudo por culpa do Chaves E o Sr. Madruga Deu um soco no Chaves ali E aí O Kiko ficou bravo O Kiko saiu correndo atrás do Chaves Pessoal, pelo amor de Deus Era pra ser um negócio de paz Da vizinhança E olha o que que tá acontecendo Os nossos Jogos Olímpicos nem começaram A gente já tá tendo toda essa confusão Ah, mas não é possível E o Kiko tá indo atrás do Chaves ali No meio da rua Cuidado, pessoal Pelo amor de Deus Saindo da rua Vamos pra calçada E aí o Chaves sai correndo Derruba a lixeira Passa ali Bate nos vizinhos Nossa Mas vamos lá para a vila do Chaves Jogos Olímpicos, pessoal Vamos começar aí O nosso Nossa primeira modalidade Tá certo? A ideia São uns 500 metros rasos atrás do Sr. Madruga O Sr. Madruga vai estipular uma rota Até a vila Saindo aí do terreno baldio E a Chiquinha O Kiko E o Chaves tem que seguir o Sr. Madruga Aí vai ser por ordem de chegada Quando o Sr. Madruga sair da linha E está valendo Agora está valendo, pessoal Olha lá O Sr. Madruga ali Sai correndo Vai fazendo algumas voltas ali Para tentar atrasar A dificultar um pouco o caminho do pessoal E olha lá Ele vai correndo Cuidado O Sr. Madruga foi para a rua Chaves e Chiquinha ali O Kiko está um pouco mais atrás O Sr. Madruga subiu em cima de um carro ali Tentando atrapalhar eles O Sr. Madruga não para de correr, hein, pessoal 500 metros rasos atrás do Sr. Madruga Corremos já 100 metros ali Ele atropelou o vizinho Meu Deus do céu E olha lá O Sr. Madruga não para Ele vai correndo Passa por entre os postes E não para Continua correndo pela calçada em segurança Passa no meio das vizinhas ali da vila E vai correndo pelo meio da rua Lá vai o Sr. Madruga Ele vai correndo Vai com tudo E ele não para Passando pelo meio da avenida ali Cruzou no farol vermelho mesmo E olha lá Quem está atrás É o Kiko É a Chiquinha E o Chaves ali Eles continuam na cola do Sr. Madruga, pessoal Vejam só que beleza Eles saem correndo Cuidado que tem um carro Olha aí, Chaves Cuidado O Chaves vai correndo ali Bate no carro O Chaves deu uma capotada Kiko vem ali na lanterninha Conseguiu passar o Chaves E Sr. Madruga vai indo pelo meio da rua Vejam só Ele vai indo Passa por cima do carro Pisa Faz o checkpoint ali E quem está atrás dele É a Chiquinha E o Kiko Muito bem Já estamos na metade da corrida Já estamos aí chegando Em 250 km O Sr. Madruga tropeça Chaves vem na lanterna Sr. Madruga vai correndo E olha lá Ele vai correndo Vai passar pelos vizinhos ali Derruba mais dois Mas que que é isso, pessoal E já estamos chegando aí Nos 300 metros Olha lá Cuidado, Sr. Madruga Caminhão de lixeiro Sr. Madruga Olha lá Ele bate no caminhão de lixeiro Agora os nossos corredores Alcançaram Sr. Madruga Alcançaram Sr. Madruga sai correndo ali De novo pra calçada Derruba mais dois pedestres ali E continua correndo Fez a curva E agora vamos ver ali Sr. Madruga sai correndo Cuidado, Sr. Madruga Vai derrubar todo mundo Aí os vizinhos Barra pesada ali Sr. Madruga derrubou A bebida de um deles Kiko, Chaves e Chiquinha Nesta ordem Agora já estamos mudando um pouco aí E olha lá Sr. Madruga continua correndo ali pela avenida Já estamos quase chegando Já estamos chegando a 400 metros Sr. Madruga ali vai passando Se joga por cima do carro E olha lá Chiquinha, Chaves e Kiko Nesta ordem E quem será que vai chegar em primeiro, segundo e terceiro lugar, pessoal? Bom, a gente só vai saber quando chega lá, não é verdade? E olha lá O Sr. Madruga já está chegando Nos últimos 50 metros finais ali Sr. Madruga, Chiquinha está em terceiro lugar E aí o Sr. Madruga, o que ele vai fazer? Vai fazer um parkour ali Derrubou Caiu de cabeça ali Meu Deus do céu Mas não tem problema Ele continua correndo E olha lá Nos últimos 30 metros Nós temos aí Não dá pra saber direito Mas vamos continuar correndo O Sr. Madruga ali vai pra um lugar que não tem saída Os participantes não podem pular Não podem fazer parkour Apenas seguir correndo atrás do Sr. Madruga E olha lá os metros finais E a gente já vai saber direito Nossa, o Sr. Madruga derrubou de novo, pessoal E olha lá O Kiko O Chaves e a Chiquinha estão ali atrás Faltam 10 15 metros Não Faltam 15 Depois 10 E olha lá Vamos ver o resultado Agora a gente vai ver o resultado aí Quando o Sr. Madruga olhar pra trás Chiquinha Kiko E Chaves Foi esta ordem Medalha de ouro pra Chiquinha Prata para o Kiko E bronze para o Chaves E agora vamos para o próximo evento da Vila Do Chaves Jogos Olímpicos Arremesso de objeto na cabeça do Sr. Barriga Vamos ver aí Vamos ver aí O Chaves aí será o primeiro a arremessar Tá certo? São 3 arremessos pra cada um E lá vai o Chaves Se prepara Joga Errou Errou o primeiro Errou o primeiro Aê Acertou o segundo objeto E agora o terceiro objeto Vamos ver Muito bem O Chaves acertou dois objetos Agora vamos para o próximo participante Ou a participante Que é a Chiquinha Não é verdade Vamos lá Agora é a vez da Chiquinha A Chiquinha vai se preparar ali Ela tá respirando fundo Porque é a vez dela agora Muito bem 3 arremessos Errou o primeiro Ih, a Chiquinha parece que ficou brava E ela tá mirando nos vizinhos Não, Chiquinha E eram só 3 arremessos Pessoal Ela já jogou o que? 3 ou 4? Não, Chiquinha Não pode fazer isso O que é isso? Ela tá arremessando nos vizinhos Não, era pra jogar no Sr. Barriga Bom A Chiquinha chegou a jogar no próximo ali do Sr. Barriga Mas agora ela resolveu jogar A gente desclassificou aí as últimas jogadas dela E agora é o Kiko Muito bem Lá vai o Kiko Kiko é pra jogar no Sr. Barriga Ah, o Kiko tá fazendo kikices, pessoal E ele tá acertando os vizinhos Então Dá pra ver aqui que o Kiko não fez nada com nada A medalha de bronze fica pro Kiko A de prata vai ficar pra Chiquinha E a de ouro pro Chaves Olha, acertaram Madruguinha Não, não, Kiko Tá tudo errado, pessoal Mas bom Vamos acabando por aqui A Vila do Chaves Nas Olimpíadas E o próximo boletim Vocês acompanham aí Num próximo vídeo Tá certo? Continuamos aí E na tela tem vídeos aí Então eu aguardo que vocês cliquem em um desses vídeos E vejo vocês Num próximo vídeo Fui 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 Fui